Legendas por TIAGO ANDERSON 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 a TIAGO ANDERSON Novo Legendas por TIAGO ANDERSON É, nas 30... Tá. Ah, o Fael só vê ele e o Hogar, por exemplo. É, mas o Fael também tem Dark Vision no momento. Eu acho que todos vocês têm Dark Vision. Uhum. Foi do nada, né? Foi totalmente... Foi. É, tipo, dá a impressão que você mexeu em alguma coisa e pagou tudo. Claro, também tem. Eu desliguei a música, gente. Tudo que aconteceu é isso. Vou tentar uma coisa aqui, mas resolve. Voltou. Temos luz. Temos luz. Não, eu troquei de abre e voltou. Temos luz. Tá. Beleza, o que vocês fazem então? A gente consegue falar, eu não lembro. Ah, pra falar, vocês têm que falar via Nina. A Nina não é capaz de ler a mente das pessoas e mandar mensagem, né Nina? Uma coisa assim. Isso, isso. Verdade. Ah, só pergunta se estão todos bem. Aparentemente, Afonso foi mais tranquilo do que eu imaginava. Já que eu e o Peppa, a gente ficou meio encurralado nessa luta. Me senti uma sardinha latada. Mas deu tudo certo. Entre morte e ferido, sobrevivemos todos. É. E olha o tamanho daquilo e aquilo deve estar sangrando e aquilo deve estar poluindo o mar inteiro. Vamos embora daqui antes que eu tenha que respirar o sangue daquilo. Um detalhe importante agora que vocês mataram a criatura é que os conjuradores, principalmente, percebem que ela tem alguns traços no corpo dela de que ela não é daqui. Ela tem algumas tatuagens, algumas marcas e tal, que mostram que ela vem de algum outro plano. Um plano ligado a criaturas malignas, talvez o inferno, talvez o abismo. Ela não é uma criatura no plano material. Vou rolar um Knowledge aqui. Foi isso. Eu meio que rolei. Ah, então tá. Desculpa. Ok. Tá. Certo. E... É só pra... Só pra tirar a dúvida. Caiu. Quando... Em geral, aqui no Pathfinder, é tipo... Isso não é uma criatura invocada, basicamente, né? Porque ele morreu e ficou. Sim, foi trazido pra cá de maneiras... E ele é... Passar ensuadida. É. E ele é uma criatura grande demais pra vir tão facilmente. Sim. Tá. Antes da gente ir, é bom a gente terminar de explorar o local. A gente não sabe se existem outros perigos por aqui ou se caso possam ter prisioneiros. Talvez exista algum tipo de portal embaixo da água que tá trazendo essas coisas. É bom a gente investigar isso. Às vezes eu só fui pra cozinha e se perdeu. Verdade. Às vezes eu ia fazer um feijão, né? E sem querer abrir o portal pra inferno. É. Acontece. Beleza. Pra onde vocês vão, então? Ah... Eu vou por baixo primeiro, porque acho que era onde o Gamer tava indo. Antes de assistir mais coisas. Olha o... Gnomo. Não sei o que eu te contei no último jogo. É. Eu tenho essa tiazinha aqui. Acho que você saiu quando eu contei. Que eu era... Você só falou que eu era o Nemesis dela porque eu era cega. Exato. Ela tinha um ataque de gazing, sabe? Que quando você olha pra ela, você tem... Você vai ter posanidades e coisas assim. Eu acho que você... Qual que era? Ficava confuso. Mas você, tipo... É cega. Você não olha pra ela. Foda-se. Foda-se. Beleza. Conforme vocês vão andando aí pra frente. Nessa caverna aí. Ah... Vocês preferem... Vocês percebem... Ah... O que parece ser... Várias... Pedaços de alga marinha. Ah... Bem apodrecida. Conchas quebradas. E algum outro tipo de tecido, assim. Um poroço de madeira. Meio que boiando por toda a caverna, assim. Sabe? Sim. Ah... E você percebe também... Que existem algumas... Alguns arranhões... Meio que profundos... Feitos no chão. E arranhando com profundidade. Ah... Deve ser aqui que o caribis vivia. Arranhando... O chão? Como se fosse tentando cavar? Ou só arranhando? Cara, imagina esse bicho se enrolando pra dormir. Igual um gato. Arranhar tudo. Detect Mad. Dica aqui pra saber se tem alguma magia aqui. Cara... Ah... Você percebe que um desses... Ah... Qual a palavra? Um desses detritos boiandos aí... Ele tem algumas horas mágicas emanando dele. Algumas. É mais de uma. Eu aponto. Detrito mágico. Ah, vou lá no detrito mágico. Quando você chegar perto do detrito mágico, você percebe que tem um baú escondido aí dentro. Hum... Oh... Eu gosto. Tá. Ah... É bom a gente levar isso lá pra fora. Não faço ideia o que tem aqui dentro, mas... Caso tenham coisas que possam estragar com a água, é bom a gente abrir isso lá fora. É verdade. Ó... Está aqui o conteúdo dele. Se não se perderem já. Tá. A gente vai levar lá pra fora, mas... Uhum... Não, está isso. Vamos só deixar anotado. Anotar ali. E aí a gente continua depois. E aí é basicamente isso. E vocês percebem o que parecem ser restos de refeição, sabe? Peças de comida. Mas o que foi comido aí não parecem ser algo que vocês queriam saber o que foi comido. Hum... Melhor não, né? Não... É melhor a gente continuar. Se... Caio, só dou uma... Checada... Nadada rápida por aqui. Pra ver se realmente não faltou nada, se a gente não deixou nada e... Vambora. Continuar lá por cima, que aparentemente foi por lá que o resto dos inimigos fugiram, certo? Uhum... Pra cima... Eu dou uma mão no Nug não. Brincadeira, não faço sinal que ele me bate. Ah, cara. Uiii... Uiii... Eu não, mas a Nina te bate, filho. Eu só tava aqui tentando ajudar uma mulher cega e grávida. Você vai com sua mão boba aí. PÁ! Eles vão pra onde? Tem dois caminhos aí. Um pra cima e um pra frente. Seguindo pra cima primeiro. Eu só boto a mão de lado, assim, e dou aquela nadada com a abraçadeira, assim, de lado, pra avisar que tem coisa lá na frente. Shark! É tipo o físico grita. Eles tão parados ali, olhando pra vocês assim, sabe? Só balançando as caudas e encarando vocês. Nesse momento, Eluard, você viu o invisível? Sim. Você percebe que tem uma criatura aqui. Aonde? Aqui. Você não viu tão longe do escuridão, né? Assim que você aparece aí... Eu vi ele se apontou, mas tipo, eu não vi nada aqui, na verdade. Assim que você aparece aí, você rola um teste. Tá. Deixa eu falar qual que é que eu também não lembro de cabeça. Ah. Dá tempo de avisar alguma coisa ou eu só vi e rola? Não. Não tava com ação preparada. Tá, beleza. Você nem viu, na verdade. Entendi. Você nem viu, na verdade, por enquanto. Uma visão para... Aqui. Ela... Tá bem... Bem pouquinho na sua frente aí. Deixa eu achar a criatura aqui, só um segundo. Deve ser alguém pra te curar. Ah, com certeza. É. Deve ser um vendedor relatório. Pra te curar de toda a sua vida que você tem aí sobrando. Ei, essa barrinha no stream me ajuda demais pra saber quem eu tenho que curar, velho. É doido. Beleza, rola o Will File. Não. O Will. O Will é sempre uma bosta, né? Aham. Se for mind effect, acho que eu tenho mais dois. Eu acho que... Mano, 44? Você tá brincando comigo, né? Foi um 19. Mas esse teste, ele disse que eu vou quebrar a armadeira. Não. Não. Você sente, ah... Um instante você ouvir uma voz. Grutual vindo das sombras. Por um instante sente a sua mente leve Como se alguma coisa Tivesse tentando penetrar a sua mente Alguma coisa tendo apertar o seu cérebro Sabe, sente uma mão pegando a sua cabeça E apertando por uns instantes Até que você sacole a cabeça E a sua mão sai Pode enrolar a iniciativa Você veio falar, aqui não, bicha Ele tentou dominar a sua mente Mas você não entendeu o que ele falou Aí ele não conseguiu Eu não falo sua língua Eu não falo Eu não falo sua língua Kai, não duvida Tirei 19 de novo Eu consigo ver de onde veio Só que eu vejo Tando limiado a minha visão Você consegue perceber que tem alguma coisa Logo aqui na sua frente Aqui mais ou menos Eu vejo a borda de alguma coisa vermelha Isso Ah é, mensagem mental pra Nina Inimigos Você percebeu que o Lord Falava uma magia, Nina Você percebeu os brilhinhos mágicos A gente lá Você é o primeiro a agir, Lord Cara, eu não sei o que tem lá fora Mas eu também não quero deixar esses tubarões passando pra sair Pegando o pessoal Eu vou deixar pra agir Não Deixa pra agir Só Vem pra frente Conseguiu chegar lá? Não Vem pra cá E eu paro aqui Swift action Eu aumento o O alcance da minha arma E Preparação Pra caso alguém passe pela minha Área de ameaça Vai tomar Cara Você percebe Essa criatura Aqui Cadê ela? A mexida é muito boa Já que o mestre da pizza Vai demorar 74 meses Pra chegar a minha pizza Acabou com o mestre Cadê a criatura? E o meu pensamento pra Nina vai Cobra roxa com azo Ou alguma coisa assim parecida Cobra roxa com azo Eu não vou nem comentar A primeira coisa que vem à mente Céus Cês em Essa criatura ali Exatamente o que eu mostrei Você Fael Celoar De enfrentou um desses Já? Já Na verdade era Xuxu Got É isso que eu ia falar agora Zlucorof Silêncio Eu não sabia o nome dele Acho que eu Eu passei reto Eu não lembro que bicho era esse Mas tudo bem Cobra roxa Cobra roxa quase Cê não lembra do Xuxu Got Não lembro Era o bicho que a gente ficou gritando Xuxu Got Silêncio É o bicho que me matou Oxi E a minha última palavra pra ele foi Xuxu Got Silêncio Ele faz a gente parar de respirar Esse bicho é um desgraçado Oh droga Ele é o Nemesis do Yuri É verdade Tá Bom Se a Nina não tava ela deve saber o que que é Cobra roxa com a raza O Rogan O Rogan Eu vou tentar Pela essa magnífica descrição Rola a Perception pra mim, Rougar, Nina e Peppa. Se tiver invisível, eu vejo invisível, tá? Muito Perception, eu tenho. Beleza. Rougar não notou. Eu também. A Nina notou com certeza, o Peppa não tenho certeza. Nina, essa parede... Pela parede aqui, ó. Cadê? Ah, cadê a reguinha? Pela parede aqui, atravessando a parede, passou um daqueles escancos. Ele atravessou essa parede aqui? Isso. Provavelmente tem uma parede falsa, ou provavelmente uma ilusão, alguma coisa assim. Sua vez, Amber. Rola um Perception aqui pra saber se tem algum inimigo próximo que eu posso atacar. Cara, tem um tubarão aqui em cima, a sua espada fala. Tubarão! Tubarão! Pega peixe! Pega peixe! Vamos pescar! Eu vou andar até... Sei lá, vou andar o meu deslocamento máximo até lá em cima. Sua vez, Tordek. Pronto. Acho que dá pra andar muito mais ainda. A hora que a minha espada vê a cobra, ela vê a cobra roxa? Sim. Então eu vou em direção à cobra roxa. Pode andar em direção à cobra roxa. Me põe aí, eu não medi direito, porque eu sou um animal. Eu acho que você não... Quanto que você anda? Você não consegue andar até lá tudo? É 60 feet, né? Oi? 60 feet? 30? Não é 30 o negócio? Double move? Ó, double move sim. Ah, tá. Chega aqui. Beleza. Tordek, sua vez. Eu só consigo... Você olha só embaixo, Tordek. Ué. Testei... Esse círculo aqui é o cara ou eu não tô vendo? Espera aí. Ah... Cadê a costela? Ricardo? Onde é o volume? O que foi? Fala de novo? O círculo na minha frente eu tô vendo ou é só um detalhezinho? O círculo na sua frente? Como assim? Tem um círculo aqui na frente do meu personagem. É, acho que só um detalhezinho que você tá vendo. Talvez seja o... Talvez seja o... Como a chama? O tracker. Pode ser. Deve estar fora dele. Pode ser. Por algum motivo. É a turner order, só isso aí. Tá. Bom. Eu vou dar... Bom, como eu só consigo andar... Eu vou andar e dar... Grace. Beleza. Espera, eu tô aqui... Ah, é aquele que eu posso dar até o bônus de encantamento mágico. Só que daí, dependendo do bônus, eu posso dar um encantamento pra minha arma. Ah, certo. Eu vou dar, no caso... Elétrico e... Rápido. Uhul. Agora a Avenger é elétrica e rápida. Tocando a espada, barrando palavras mágicas, encantamentos... Prestes a minha medalha. Quais as suas palavras? Prestes a minha medalha pra isso? Cara... Não faz pergunta difícil, cara. Rápido. Rápido. Eu ainda não pensei. Vou pensar ainda. Beleza. Esse tubarão vem até você, Tordek, e ataca. Ele vem aqui e te morde. Ele acerta o seu corpo, mas pega uma parte com a armadura. Então você sente os dentes do tubarão quebrando na sua armadura, assim. Pepa, sua vez. Kai, eu percebi o maluco que atravessou a parede ou não? Não, você não percebeu. Sua animais percebeu por enquanto. Tá. Mas eu não percebi o maluco ou eu não percebi que ele atravessou a parede? Você não percebeu o maluco. Ele foi meio stealth aí. Bom. Então eu vou andar até aqui. Nadar até aqui, né, no caso. É, e por enquanto eu passo. Beleza. Tobarão 5. Tobarão 5 vai até você, Amber. E te morde. Não te pego. Hogar, sua vez. Esse bicho aqui embaixo eu não tô vendo, né? Não, não. O único que eu percebi foi a Nina. Eu vou ativar a Fúria e ir pra frente, então. Fúria compartilhada? Sim, sim, sim. Bora. Ok, eu só confundi o nome, né, Grace. É Divinibong. É habilidade do Bob. Ah, Grace eu acho que é outra coisa. Existe também. Só confundi mesmo. Beleza. Eu consigo bater. Anda 30, né? Isso. Vou acabar aqui. Então, eu posso andar aqui. E bater nesse aqui. Cacete. Não. Talvez se eu ficar um pra baixo. Tá faltando. Tá faltando quadradinho nesse negócio, não tá? Meio estranho. Na verdade, eu acho que tem, só que tá na mesma cor do mapa. É, eu tô vendo o paralelinho. É, eu também tô vendo o quadradinho. Tipo, eu vejo daqui pra cá, mas daqui pra cá eu não vejo. Ué, eu tô vendo tudo. Será que é legal? Eu não vejo o quadradinho ali, não. Em cima. Agora, inclusive, os quadradinho mudaram pra preto. Vocês estão vendo a cor do quadrado? Eu coloquei eles em preto, agora eles tentavam enxergar. Hum. Então, parece que tem alguma coisa estranha aqui em cima, não sei. Do mapa. Deve ser a área de alguém. Deve ser a área de alguém. Deve ser a área de alguém. Tava zoando pra mim, ah, os quadradinhos. Beleza. Nina, sua vez. Você é a única que sabe que tem um... Eu dei um ataque no outro barão. Ah, desculpa. Eu não vi. É só o primeiro. É só o primeiro, né? 40... Cara, você causou... 40 tem um agitão, tem uma voz lá, né? Isso. Cara, você enfia a sua lança no barão, você quase mata ele. Muito pouco ele não morreu. Você pufa, falchard. Você dá um corte, assim. Perde rastão, abre um corte do lado do barão, assim. Você voando escamas e sangue. Nina, sua vez. Ok. Hum... Eu faço padrão, né? Eu faço padrão. Slumper. CD 28, o Slumper. Não é esse bicho aí. Cadê, cadê, cadê? Will, né? O que não funcionou? Rodado. Tá rolando aberto. Não. E ele começa a dormir. E eu corro pra cá. A visibility é greater, Nina? Hum, não. Então você está visível, né? A visibility. Ok, peraí. É que eu gosto de símbolo do ninja, mas tudo bem. Beleza. Esse shark aqui, você percebe que eles estão sendo parcialmente controlados. Então eles estão mais inteligentes que o normal. Ele vai vir por aqui, estará dando horrores de velocidade, muito mais do que o normal. Você percebe que eles são muito rápidos essas criaturas, sabe? Ele dá a volta e tenta atacar a Nina. Mas eu acho que eu passei na área do hogar, pelo menos. Pelo menos no hogar, sim. Então pode bater no tubarão. Eu me odeio. Estou aqui fazendo piadinhas. Eu estava mutado. Você acerta, você causa um maior dano no tubarão. Mas o tubarão ainda chega na Nina. Ele chega aqui e te morde, Nina. 19, te pega? Toma 12. Olha, estamos metade. Metade. Você sente os dentes de tubarão entrando no seu braço, Nina. E quando você vê eles afundando, sai um pouco de sangue do seu braço, o barço do luar também começa a sangrar. Ah, o amor. O amor machuca. Essa criatura vai andando até aqui, muito rapidamente. E te ataca. Com uma... Esse eu não tinha visto não. Ele atravessou a parede aqui também. Com um tridente. É 29 de acerto. Aliás, desculpa. Eu estava aqui de cima. É 29 de acerto. E... 2 de dano. Não, porque ele tem inimigo favorito. Nossa, é verdade. E tem que ter um strike ainda. Tem que ter mais dano ainda. Então, peraí. É 12 mais 16. Mais... 16 do negócio aqui. Quanto é necessidade disso? Então, 34 de dano. Toma 17. É uma parede divisível. Se eu tomar 17, eu vou tomar 17. Ele vem e fica em você. Né? A... O spear. Tridente, assim. Você sentiu o déjà vu de ontem, Nina? Isso aí é um déjà vu, Fih. É a sensação de que eu já tomei no cu de antes. Quero ver se a Nina se atualizou na stream. Vocês assistiram Cidade Invisível? Assisti. Bom. Então, a Nina é a cuca, cara. É verdade. Canta. Só falta soltar um borboletinho pros outros dormirem. Beleza. Agora é o Tubarão 4. Tubarão 4 tá aqui. Eu só boto meu TNS, Fih. Mas, nossa, que ódio que eu tenho da minha provedora de internet. Eles botam um roteador que você não consegue acessar sem autorização deles. E eu não sei nem se eu consigo trocar o DNS pra entrar mó bocadão, né? Eu meio que... Eu vou colocar aqui no Rainbow Image também. Colocar o quê? Colocar isso aqui. Como funciona isso? Tipo, o pessoal tem 50% de Consumant, fora as coisas da Mirror Image, certo? Exato. Primeiro o Rainbow Image, depois a Invisibilidade. Tá, beleza. Aí, tipo, ela tá... Toda... Toda coisada ali, sabe? Ela chega aqui, ela aponta o dedo pra vocês e fala... Como vocês, mortais, ousam entrar ao meu domínio e desafiar ao terrível demônio que aqui habita? Pegue ele, Cthulhu! Olha que o Jura Black Tentacos. Tá. Tem Spell Resistance? Sabe o que é isso aí? Eu acho que não. Dá pra dizer. Melhor do que eu. Eu acho que não, mas eu vou ter certeza. Vou olhar aqui. Eu vou soltar aqui. Aí, acho que deve ter o bloquinho. Aí. Spell Resistance? Não. É, normalmente os de Conjuração quase nunca tem. Nossa, 20 feet range os spread. Deixa eu só pegar aqui os tentáculos. Não, vou me tomar no Conjuração aqui. Ou não. Talvez. Pô, vou pegar água e banana. Mas tem água aqui. Não tem banana. Verdade. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Eu acho que eu não pego provavelmente a Nina nessa brincadeira. Não, a... É isso aqui mesmo. Um pouquinho menos, na verdade. É isso aqui. Beleza. Ah... Deixa eu ver como um dia funciona. Não, cara. Sugem tentáculos. Embaixo do oceano. Começam a tentar agarrar vocês. Viu, 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 viu. Três catórias na área da magia. Tem que fazer... Eu tenho que fazer um grapple pra vocês, né? Na verdade, é. Isso. Tá. Eu uso o Caster Level da criatura, mas... Um bolão de baixo de 4, mas um do tamanho. Tá. Beleza, bora lá, então. Então, vamo lá. Enquanto eu vou realizar a criatura, que eu não sei. Pegou em mim o Black Tentacles? Não, você tá fora do Black Tentacles. X1, X1. Eu acho que você estaria imune a ele com a sua... Camisa, ó. Então, eu pensei em ativar ela, se fosse necessário. Sim. Beleza, bora lá. Então, eu acho que é isso aqui. Qual é o CMB de... Nossa Senhora, esquece. Qual é o CMB de você pra ter uma ideia? 44. 44? Cacete. Qual é o de vocês? CMD 19. Meu, alto, porque eu tenho bastante... CMD 47. CMD 42. 47, quer dizer. Eu vejo o meu aqui. É assim que é. É, vai ser difícil fazer alguma coisa contra vocês. Na verdade, é essa. É, contra eu e a Nina, de boas, né? Só que o problema é que ele vai ter que agarrar esse maluco aqui também, não tem? O Black Tentacles não discrimina. Ele não seleciona o alvo? Não, ele não discrimina. Só o Jap tem Besire, mas aí também é só alvo mal. Nesse caso, eu errei, porque eu rolei um no dado. Mas sim, você tem razão. Isso é um ataque crítico que eu sempre pego? Todo turno eu tenho que fazer esse ataque, basicamente. Aham. Só eu? Aham. Tem criaturas que entra aí na área. Deixa eu ver se você quando rola de novo. No... Normalmente é ou no seu turno, ou no turno da criatura, se ninguém rolou. Porque eu acho que você tem que fazer um CMD também, um CMB particular pra cada um, não é? Não é só um CMB, é contra todo mundo. É, é um contra todo mundo. Ah, é um contra todo mundo? Nice. Tá, eu vi que o pessoal já tá indo lá pra frente, e eu senti que a Nina tá apanhando. Sim. Eu senti mais que ela, aparentemente. Ahn... Tá, eu vou voltar. Eu já vi o que o Tordek fez com aquele bicho gigante. Eu vou voltar pra proteger a Nina. Eu venho... Cara, eu vou andar aqui na área de ameaça do pessoal, tá? Se eles quiserem me bater, aí é por conta deles. Ah, peraí aqui. Eles tão em que te gonorando. Eles percebem que eles têm uma inteligência em cima do normal. No caso, eles estão sendo controlados parcialmente pela criatura ali. Beleza. Ah... Eu venho aqui e eu ataco esse Skunk. Ele pareceu ser o mais perigoso. Pra Nina, pelo menos. Beleza, manda bala. Ele tá com... Ele tá com o que exatamente? Garra-garra-morredida? Ele tem outro dente. Ele também tem gás. Ele usou outro dente? Ele pode usar outro dente. Se você pedir. Não, vamos por parte. Ahn... A perdida é só depois das 11 horas. Tá. Eu venho até aqui. E... Dou um ataque normal com a Rápia. E com a minha off-hand, eu tento um desarme nele. Eu acho que você acertou. Deixa eu verificar aqui. Acertou sim. Basta. Qual que é a... O dano atualmente? É 26. Não é letal, tá ligado? Ahn... Não é letal, tá ligado. Só desabilita quando eu tenho a dead. Eu acho que o Holly funciona contra a criatura... Corte de pericatura. Evil. Funciona, né? Ele é evil. Não vai pegar o Bane e o... O Furry, não. O Sonic tá pegando. Pensa. Cara, foi um belo dano, mas ele ainda vive. Uhum. Vê esse cara aqui embaixo. Tá dormindo. Ele continua dormindo. Só vez, Amber. Eu vou... Ir até o... Lucoroth. Tomando uma por tudo esse bicho de baixo. Que foi assim. Uip. Tubarão te morde no meio do caminho. Nyack. Errou! Errei. Aí eu vou... Só um segundo, só um segundo. Vou rolar aquele Knowledge, né? Eu tenho que ver como funciona essa habilidade aqui. Beleza, rola o Will. Por favor. Por quê? Tranquilo. Quando você puxar perto dele, você percebe que em volta dele, tudo é mais pesado. Como se estivesse carregando alguma coisa muito pesada e puxando pro fundo do mar. Mas você respira fundo e consegue ignorar esse efeito dele. Tá. Eu quero... Rolar um Knowledge, né? Pode rolar. É o quê? Planes? Planes. Cara, isso é um demônio afogador, né? Um Droning Devil. Um Sargagon. Esses bichos são imune à eletricidade? Não. Não. É um demônio normal. É de um diabo normal. Shocking Grasp. E o ataque da Rappert toda. Você vai conger defensivamente aí? Shocking Grasp. Então conjure dificilmente. Nossa, eu tenho uns bônus absurdos. É o Concentration, né? Beleza, passou. Então foi. 21 de dano. Arra, R10, D3, mais 37 de choque. Sua arma é boa? Ela... Eu não sei. Eu acho que não. E eu boto meu Smite Evil nele. Você é Smite Evil? Eu tenho um Smite Evil por dia. Ah, 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 ah. Ok. Eu sou um Half Celestial. Eu não sei o que isso faz. O que eu tenho que fazer com o Smite Evil? Você ganha seu carisma no ataque, na CA. Não sei se eu... Não, acho que não. É, seu nível, caso seu HD, seu nível no dano. E seu carisma no ataque. É, eu tenho o mesmo nível de um Paladino. Que nível que você é? 14. Uai, 14. 14, você fica mais que 3 de dano. E a sua arma... Não sei se ela... Eu acho que passa, assim. Não sei se a sua arma começa a brilhar e você dá o Smite Evil nele. E dá um belo ataque nele. E aí? Eu ganhei CA contra ele? Eu acho que não. Eu acho que só o Paladino ganha. Deixa eu ver. O Paladino é mais forte. Sua vez, Tordek. Ah, é como um Paladino. Só pra saber. Como funciona o Great End Spell da Road Avenger? Não. Eu acho que ele é em área, se eu não me engano. Tá, mas... Você esqueceu que eu estava usando o Mirror Image dele. Porra, é verdade. Esqueci o Paladino. Mas funciona. Por quê? Por quê? Em teoria, eu não estou enxergando ele, né? Ainda funciona. Ainda funciona. Porque, tipo assim, eu meio que não estou enxergando ele, né? Eu me guio por outras coisas que não são... Fala que você pede qualquer Mist Chance? Ou só de Blinded? Não, não é isso. Não é isso que a gente está falando. Ele está falando da... O Mist Chance dele eu ignoro, foda-se. Eu estou falando do Mirror Image, porque, tipo assim, teoria... Deixa eu ver um negócio aqui. Ainda funciona, é que você... Ainda só a Spada está te guiando ainda. Ela pode bater em um lugar diferente, entendeu? Não, não é a Spada que me guia. Não, eu estou falando dos talentos dele que ele pegou para combater as cegas. Eu, meu talento, eu não enxergo. Não, os talentos é só para acertar ele mesmo. Por isso que eu falei, tipo, se estiver falando alguma coisa que você ignora Mist Chance, coisas do tipo, talvez, não sei. Eu acho que não. Eu ignoro Mist Chance. Eu ignoro. Qualquer? Não. Ele ignora Mist Chance daquela coisa específica lá. Mist Chance é uma coisa específica. Não, o invisibility dele eu ignoro. Isso eu tenho certeza. Não, funciona assim. Você ignora sim. Então, perfeito. Porque o que eu estou pensando é o seguinte, o que eu entendo de Mirror Image, eu não sei se... Cara, você tem que ler a magia. Ela fala exatamente o que você está querendo que ela fala. É. Não tem que ler a magia. Ela fala o que você quer que ela fala. Se o ataque for cego, a magia não tem efeito. Sim. Se você envisa o ataque de ataque, o spell não tem efeito. Então, o número é o Miss Chance to Apply. É, só que eu não tomo Miss Chance. Me chupa. Olha os meus nemesis aí, ó. Ricardo, sua pergunta era sobre o spell, né? Isso. É, só para confirmar, o Greater Dispel da Holy Avenger é sempre o Greater Dispel em área. Ele não pode escolher as outras opções, certo? É, ele só fala do Greater Dispel em Magic. É. Mas não fala mais... Não fala que é em área? Holy Avenger. Holy! Rapaz, meu ouvinte, tem uma travada aqui. Eu acho que não é maluco. Ah, tá. Não, é, que não tem um alvo. É, acho que tem que ser em área o negócio. Tá. Vou jogar o Dispel no Spot. Eu espero em área. O problema é que você pode tirar os nossos Life Bubble. É, apenas em área ele atinge. É, só vai afetar todos os criaturas na área. Tá, no caso, vocês querem que eu dou o Dispel nesse negócio? Não. Não, porque você pode tirar o Life Bubble da gente. Ah, tá. Ah, tá. Essa é... Entendi o que você quer dizer. Tipo, vai pegar, tipo, todo mundo mesmo. Sim. Aham. Tá. Cara, eu vou dar um passinho pro lado e eu vou arrancar esse Tubarão daqui e ver. Não for o ataque nele. No caso, o Race Conto que eu tô com o bônus rápido, né? Bem, beleza. Cara, isso é faz sushi aí. Check de vidro, Tubarão. Vai sushi. Será que você corta em vários pedaços, assim? Cara, é nem sushi. Agora, porque você deu, você fez um... Um fama, aquele polinho, um peixe moído. É, um temaki. 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 Foi nem sushi que você fez. Qual será o sabor de temaki de Tubarão? Deve ser meu rio, né? Não sei. Sua vez, Peppa. Tá. Eu nado até aqui. Eu toco na Nina. E eu teletransporto nós dois até aqui. Alguém fez até um barulho de água, hein? Eu tô com uma coisinha aqui. Eu não tô. Tubarão 5 morreu. Não, tá aqui o subgame. Vivi forte. Cara, o Tubarão 5... Vai morder a Amber. Tô falando que ano com o bichinho ali. Dezoito te pega, Ember. Acho que nem cega, Kai. Eu vou... Dar uma investida aqui, dar um full ataque no... Tubarão. Você sai correr no ataque tubarão cinco, é isso? Isso. Caralho. Vem, encerra o primeiro ataque. E você mata ele. Mata ele. Os dois ataques você chega aí e despedaça o tubarão com a sua... O Shard. Faz os dois cortes muito cirúrgicos e destraçalha ele. Beleza, sua vez Nina. Você surgiu do meio do nada assim. Uff, aí atrás. Certo. Eu lato de cima um pouco. Eu vou curar ainda logo. Certo. 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 do Pipinho. Nossa, o Shark perto de mim morreu. Quem matou ele? A Amber curou vinte pontos de vida. Cura vinte aí Amber. Cura vinte. Cura vinte. Cura vinte. Cura vinte. Não sei, não sei, vou ficar errado, vou ficar aqui mesmo. Ali é o scan, né? O scan. Beleza. O scan set. Ele provavelmente vai se dar mal. Mas ele vai dar uma investida na Nina. Por isso que eu acho que eu não consigo investir aqui, né? Ele vai só andar. Tá brincade seu, Eluard. Só. Crítico. Rapaz. Mas não confirmou, não confirmou. 25 mais 12, mais 2, mais 10, mais 5. Ele está aqui. E ele vai caminhando da sua Nina. Ele chega aqui e te ataca com a tridente dele. Eu não consigo dar o crítico com o tridente. Ele está sem tridente, eu acho. Existe o tridente dele? Ah, é verdade. Então ele só te ataca com uma mordida mesmo. Deixa eu dar um full ataque na Armad aqui. Que é diferente. É, então... Só pode dar mais dano, pra falar a verdade. Qual era o ataque, né? Que faz sentido. Qual era o ataque aqui? Foi esse aqui o dano. Ele chega e te morde. Pega 22, eu pego 23. Tipo, você tem um cano muito violento na sua perna, Nina. Gosto de comer peixe! E ele fala pra você... Eu não acompanhei tanto nessa vida. Mas ele já evaporou uma vez. É verdade. Beleza. Shark 4... Ele está onde? O 4? Eu não vejo... Tem um 4 aqui embaixo. Beleza. O Shark 4... Ele vai vir até aqui. E vai dar uma rabada no carinha aqui. Tipo, PAF! Pra ele acordar. Shark sem número, que é esse aqui. Ele provavelmente vai se matar fazendo isso. Tá com oportunidade de file. Ele... Bem... Ele vai tentar ir em cima da Nina. Mas ele vai se matar fazendo isso. Tá com oportunidade de file. Deve estar indo, né? Ele se matou. E ele vai pra cima e leva uma... Uma represada e morre. Vê a criatura. Ele está lá coado com a... A Ember dando o esmiteível dele. Ele não esperava isso. Foi pego totalmente desprevenido em relação a isso. Até a guinária dele. A gente vê um anjo chegando perto e não vai estar mais esmiteível. Puta bicho do caralho, né bicho? O que que foi? Você não dá até que oportunidade, né? Que você é cego. Só que eu não sei. Tecnicamente, não dá. Em privado, você não dá. É tipo, você não erra, mas você não tem área ameaçada. Que é área de ameaça. Então, não. Vocês estão falando e eu acredito. Preguiça no caráter procurar também, então. Beleza, então. Vamo lá. Pera, senhora... Ahná... ... É que você tem que já fazer isso, mas. Bindead Blades, tá? Parece divertido essa magia, cara, ele abre a boca assim, e sai um cone na boca dele, um barulho esforçador, você sabe aquelas ondas, um barulho esforçador que o áudio curto, o áudio corta, sempre que você faz um barulho mais fino, ele corta no começo. Acho que é o... fala, isso que já é um... Exatamente. Eu pego vocês aqui, o Garember e Tordek. Então, Rolling, Resistence, tem. Então roda. Pera, só... Caster level check. Quanto que é a Resistence? Eu rola embaixo. Cinco. O meu é... Vinte. É vinte e cinco. Vinte e cinco. A força de Serenai me protege, eu fecho minhas asas em volta de mim assim, ó. E bloqueia a magia dele, ele fica chateado. E a sua, Tordek, quanto que é? É vinte. Tordek ainda pegou. Então, Hogar e Tordek, rola em reflexos pra mim. O anão, você vai pedir isso? O anão em full plate do car... Chupa, mano. Cacete, gente. Vai, vai. Cacete, gente. Tem um monte de carisma, tem um monte de coisa. Fala metade disso aí. Nossa senhora. Hum. Roda também pro seu bichinho, Hogar. Nossa senhora. Pô, esse ataque tem algum outro efeito? Tem. Só que como vocês passaram, não tá de reflexos, então não faz efeito. Ah, ele não passou. Ó, ele toma trinta e dois. E ele é imune a medo, por um acaso. Eu acho que ele é um inseto, sei lá. Eu acho que ele é um inseto, né? Então ele é imune a medo. De algum jeito, ó. Tô a quatro de bônus se ele tiver no quadrado que tá perto de mim. Ele é imune a medo, então acho que não faz diferença. Ele entra ali em pânico, basicamente. Por um tempo razoável. Beleza. Sua vez, Eluard. Eu vou até lá em cima. E eu bato nesse cara que tá cismando em bater na menina. Você atravessou a área do negócio? Sim. Então rola pra mim um... Não, você que rola? O que? Mulher é o seu que rola. Acho que ela é vinte mais três. Não, a gente pega aí. Beleza. Ele errou com mais de cinco, toma ataque de proximidade. Brincadeira. Derruba o tentáculo. Beleza, pode atacar. Ou esse já é o ataque já? Ah, esse foi o ataque. Vinte e quatro, mais dezessete, mais sete, mais cinco, mais três. Minha vida exata. Você derruba ele. Isso com seis. Qual seis aqui? Acabou de acordar por um acaso. É, acabou de acordar do seu sono de beleza. E ele atravessa pra cá. Buf! Sua vez, Ember. Ele tá na minha frente ainda? Tá. Achei que ele ia sair. Verdade, podia ter saído, né? Ah, então. Especilhos, detalhe. Vai. Mesmo esquema, conjuro na defensiva, shocking grasp. Passo de ajuste, por favor. Ué, tá bom. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo! Ups! E aí eu dou um full ataque nele. Beleza. Você ainda tem que acertar os ataques, né? Na questão de, como fala, Teste de raio ainda, não tem? Não. Você ignorou todo o mischance? Aham. Beleza. Eu achei que você... Na verdade, eu ignoro qualquer coisa que não seja total consumment. Só que eu tenho... Calma. Só que eu tenho um feat que considera total consumment como consumment. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu entendi. Eu vou te falar aqui. Vou pegar os blind fit aqui. Não, é que não lembro... Não lembro... Não lembro que tinha uma... Não lembro que tinha uma... Ah, tudo bem. Que a gente tinha discutido uma questão de um feat que funcionava direito. Beleza. Pode atacar. Manda bala. Eu acho que é tipo quando tá um metro e meio dele aí... Ah, é que eu lembro que a gente rodava esses ataques. Por isso que eu tô achando estranho. A gente rodava uns porcentagem que era... Não. Não. É que você já conseguiu pegar esse feat, Gnome? Porque até da última vez você tava tendo que... É. Tinha aquele que rolava duas vezes, lembra? Eu tenho o Improved Blind Fight. E aí eu tenho o Blinded Master. O Blinded Master é o seguinte. Você tem que ter o... Mentira. É o Blinded Competence. Você tem que ter o Blinded Blade Style. Blind Fight. Improved Blind Fight. While you're using Blinded Blade Style. And you are blinded or unable to see. Você não precisa rolar perception pra dar pinpoint. Nas criaturas que te vê no alcance da sua... Do seu alcance, né? É... Functions like blind sense except creatures you cannot see. Do not gain total concealment against you. Olha lá. Disabilities functions like blind sense except creatures you cannot see. Do not gain total concealment against you. Having this feat, blá 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 blá. Aí é o seguinte. Aí eu tenho o Improved Blind Fight. Your melee attacks ignore the mischance for less than total concealment. Então se ele não tem total concealment against me. And I ignore the mischance of total concealment. Eu entendo que eu não... Você pode fazer um... Um salto muito grande aí. De mais uma vez. Ó, vou mandar aqui pra vocês lerem. O de cima é o Blinded Competence. E o de baixo é o Improved Blinded... Manda o link em vez de mandar o texto é mais fácil. Manda também. Esse aqui é o Blinded Competence. Como é isso? O Improved Solidality é aqui. Esse é o Improved Blinded Fight. Eu tô mexendo no loot enquanto vocês estão vendo isso. Cara, só dessa brincadeira, a gente vai dar uns 17x pra cada um. Nice. Certo. É estranho, eu vou deixar assim por enquanto, depois eu verifico, é estranho. A descrição do beta tá meio ruim, na verdade. É... Não fala que elas ganham total consummate normal contra Tiggo, você sabe. Fala que você não ganha total consummate, é meio estranho. Mas beleza, bora lá. Eu queria falar assim, tipo, se não é total consummate, o que que é? É, tá mal escrito. Tá mal escrito. Tá mal escrito. Cara, um livrinho pra fazer é tudo ruim. Essa é a grande verdade. Tá bom. Eu rolei o Concentration, né, no Shocking Grass. Beleza. E aí eu dou um full ataque nesse arrombado aí. Ah lá, tá até os consummate rodando ali embaixo. É... Por isso que eu acho esquisito você tá rodando ainda, entendeu? Esse que é o ponto. Você rodava antes. Não dá mais pra ajudar. É porque, se eu não me engano, o acordo que vocês tinham feito é que o gnomo nunca ia perder esse consummate ou você ia cortar algumas coisas do anjo. E aí ele tinha pego essas coisas... Era se eu enxergasse. Era se você enxergasse? Entendi. Se eu voltasse a enxergar, eu pedia as rolê do anjo, se eu lembro. Né, porque aí a gente ia fazer uma quest pra eu voltar a enxergar. Ele falou assim, ó, se eu voltar a enxergar, você não vai ser mais angelical. Eu falei assim, não, então eu vou me especializar na Fit Tree de Blinded Flight. Isso eu lembro. Mas eu procuro, gente. Mas eu procuro. Então é isso aí. E eu vou... E eu vou... E eu vou... Rolar mais 10 D6 do coisa. Do elétrico. Mais 25 elétricos. Ah, você deu de novo. Que sinal de chance. Por isso que eu rolei o concentration ali em cima. Ah, beleza. Então você novamente dá um ataque nele. Outro ataque ele esquiva. Tordek, sua vez. Absurdo. Bom. Não ocupa esse espaço. Pera, mas só esses dois, né? É, não pode ficar aqui em cima. Deixa eu marcar aqui. Eu já usei dois choquinhos por respite. Ai, judia também. Ai, eu tenho que dar uma puta volta. Atrasa! Ação aí. O Peppa age depois de mim. É, age depois de mim. É um turno só. Eu só quero explodir em ácido. Na beleza, beleza. Faz sentido, faz sentido. Eu lembro, o Caio, depois se quiser olhar enquanto Peppa age. Que eu li nos fóruns e algumas pessoas questionavam isso. Porque falava que aí você não precisava continuar a blind tree, vamos assim dizer. Entendeu? Porque com esses dois talentos meio que você já... É isso que a gente discutiu outra vez. Essa era a questão. Saca? Porque aí você não precisa pegar, por exemplo, o Great Blind Fight. Porque ele... Eu acho que a gente não tinha discutido é que a gente ia tirar essa última linha. Era tanto isso. Era essa que a gente ia discutir. Claro. Isso. Ahn, Thor, é que mentira. Pode agir. Porque se você ficar aí eu vou acabar explodindo um ácido em cima de você também. Então pode agir. Só pra saber, é muito de dano? É. Pra caralho. Mais de 200? Porra. Não. 14D6. Se falhar no teste, ele fica diminuindo metade, 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 até dar menos ping de dano. Tá. Tem Spell Resistence? Não. Mas assim você não ajuda, hein? Conjura aí, John, cara. Ahn... Tá. Se você quiser vai pra cima, eu posso fazer outra ação. Tá. Eu vou dar o smite pra todo mundo. Parabéns, Hogar. Ganhou. Boa. Agora vocês estão em fúria e smiteados, cara. É um combo muito forte isso. E full ataque. Ai... Eu acho, na verdade, que não vai sobrar bicho. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou, né? Ele tem a coisinha. Ahn, tem o Mirror and Rimmings, de verdade. E ele tá invisível. Nossa, é verdade, tem o Mirror and Rimmings. Beleza. Cara, acerta esse crítico. Alto ou baixo, Thor daqui? Ah, baixo. É, o Race se contou com aquele encantamento lá, viu? Errou o primeiro ataque. Alto ou baixo o segundo... É, o segundo ataque, o V-31 lá. Baixo. Acertou. Nossa, o Justo Critical errou, velho. Beleza. Você matou uma das cópias... Uma das cópias dele. Opa. Não, esse aqui. Esse aqui é normal. A cópia é o Bandeirinha. Uma das cópias dele foi embora. Cadê a Bandeirinha? Cadê a Bandeirinha? Gente, cadê a Bandeirinha? Aqui. Tirar umas cópias dele. Ah, o... 25 você errou, o Hate você acertou. Alto ou baixo? Baixo. Acertou. Tirou uma cópia dele. Oh, caramba. Fazer isso aqui, vai. Fazer só isso aqui. Você tira a Bandeirinha. Ah... Beleza. Agora o primeiro escudo, você acertou. 35 ali. Alto ou baixo? Tudo baixo, Kai. Tudo baixo. Errou. Se você ficar escondido, eu vou errar. Errou. Agora o segundo ataque. Errou também. E o terceiro você vai por causa da CA mesmo. 28 ali. Mas você tirou uma cópia... Não. Essa você errou. Beleza. Então se você vem pra cima dele com fogo nos olhos. Aquele ódio de tudo mais um pouco. E dá vários golpes nele, mas você acaba errando. Tipo... Você percebe que mesmo você enxergando... A sua visão na tamborna da Ember. A Ember consegue bater nele mesmo sem giro. Sua vez, Peppa. Tordak, não resista. Silence no Tordak. Ok. Mas, 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 mas. Pronto. Agora o bicho para de fazer magia. Ele olha pra você e acaba de dar um risinho. Ah, esse bicho tem... Ele não fala. Ah, tem Spalak Ability que não tem mais. Que não tem... Que não tem... Que não tem... Que não tem... Que não tem componente verbal que ele vai fazer de boa. É 20 feats, né? Silence. 20 feats. 20 feats. 20 feats. Deixa eu ver o que eu tenho no Spalak Ability aqui só pra brincar um pouquinho. ester e pendecer no copinho. E eu vou embora. Nada muito útil pra falar a verdade contigo. Da i giocheira desse rizinho! Beleza. Ele vai pra cá. Essa comunidade do Tordak. Quã? Por que? Desculpa. Esqu Nation me deu今 meu turno. Esquece isso. O ex-tubarão 5, esquece isso. Me deu uma vontade de recuar também. Não sabe por que, né? Já morreu, sua vez o Roger, talvez ele tenha morrido. Ou não, ele tem as minhas defesas ainda, sua vez o Roger. Anda lá pra cima, Roger, pra impedir ele de vir pra cá. Beleza, alto ou baixo, Roger? Acerta o primeiro. Tira uma cópia dele. Alto ou baixo o segundo. Acerta também. Ué, você acertou por que ele tirou a cópia? Não, acertou a invisibilidade. Ah, beleza. Tem dois níveis de proteção aqui, tirou uma cópia dele. Ah não, sem problema, eu que tava entendendo tudo errado. Beleza, sua vez, Nina. Ok, eu vou recuperar logo uns pontinhos de vida. E eu vou conjurar uma magia no... Quando você solta uma magia, o cara tenta esses efeitos... Todos um em cima do outro, tem problema? Como assim? Tipo, uma magia que causa dano nele, tem chance de acertar cópia. Se for uma magia de raios, sem. Não, é uma magia tipo... Eu escolho um alvo, ele leva dano e o dano vai pra outra pessoa. Aí só Tommy ficar quieto mesmo. Tá, eu vou conjurar nele e é teste de vontade. Balance of suffering. Balance of suffering. Oh! Basicamente causa dano e eu escolhi outra pessoa. Essa pessoa vai curar a vontade de dano que deu. Beleza. 36. Ok. Mas pelo menos já dá um adianto. Cura aí metade Eloard. E ele leva 16 de dano. Ah, ele já tô. Tem SPAR resistance? Tem SPAR resistance? Tem SPAR resistance? Rola SPAR resistance? Não tinha mais nada. É baixo SPAR resistance. Tem uma linha. Já tem. Não, 18 na verdade, né? 18 errou. Pera aí. Cara, ou 32. Eu não sei porque ele lança o caster level check e pra passar SPAR resistance. Acho que seria 32. Não sei. Não, o check é mais 14. Não, não. É que ele rola duas vezes. Ele rola dois checks. O caster level check e o pra passar SPAR resistance. Estranho mesmo, sabe? Ele sempre faz isso. Vai ser o primeiro ali. Acho que é mais fazer sentido. É. Acertou então. Tomei o dano aqui. Normalmente, por causa disso mesmo, eu ignoro o da magia e mando... É... Além disso, eu conjuro acelerado a magia de... O rex de cura pequeno em mim e no Eloard. Vai sair os dois efeitos no meu lado. Deixa eu só ver aqui. Eu curei o primeiro. O meu foi 21 e o Eloard foi o segundo. Beleza. Pera. Eu curei alguma coisa? Segura os 18. Segura os 18 ali. Valeu. O tubarão vem correndo até você e dá uma vestida. A gente morde, Nina. Ah, eu nem vi esse desgraçadinho. Ó. Nossa senhora, acho que eu errei. Ele conseguiu me errar. Você vê o tubarão chegando em você. Você pula pro lado assim e ele morde a parede. Na verdade, ele bateu na armadura cana. Eu olho pra trás assim. Eu olho pra trás assim. Eu olho pra trás assim. O que foi isso? Em vez da criatura. Ah, vamo lá. Agora sim. Agora eu ando até aqui. Daqui a oportunidade do Tordek. Eu acho que ele se moveu na área do Hogar também. É possível. É possível. É nossa primeira. É muito improvável que não. Eu acho que ele morreu. Pera aí. Alto ou baixo do Tordek. Alto. E você errou o crítico. Alto ou baixo. Alto ou baixo. Alto ou baixo, Hogar. E você errou o ataque também. Eu voltei. Mano. Eu nunca acerto o crítico. Agora que vem dois. Ele chega aqui. Vamo lá. Acho que pode ter essa magia. Ela é forte. Se você chegar lá. Tô. Tô. Ele olha pra você e fala. Então quer dizer que você, alfa do mar, ousa desafiar. Eu sou o rei das profundezas. Não você, criatura. Querei quebrar você em mil pedaços. Fala fortitude, Nina. Não precisa disso tudo, não. Ai, já sei quem vai ser o próximo alvo do meu smart. Eu poderia falar algo, mas eu estou em silêncio. No final, eu tive que sair, porque meu pai me ligou aqui. E o que ficou do talento? Ah, tira a última linha. Você ainda tem que tocar o semente. Foi essa que a gente ia colocar outra vez. Tá. Escreve na sua ficha isso, que a gente não escreve isso de novo. A gente vai colocar outra vez, lá atrás. Eu lembro que a gente tinha feito isso. Mas, eu sou sortudo. Não! Não tanto. Não adiantou muito, não. Eu tomo esse dano aqui. Toma metade. E você está exausta por um minuto, Nina. Deixa eu abrir a porta, que tem um gato batendo aqui. A gente já volta. Bota medo. Bota esse debruf. Então, estando exausta. Você tem uma penalidade de 6 em força e destreza. Apenas se movimentar de velocidade, não pode correr o da charge. Basicamente isso. Ele é um evil outsider, Caio. Obviamente. Não, é porque aí a gente ganha mais dano no smite. No primeiro hit, o dano é dobrado. No primeiro golpe. Então, tá bom e mais 14 aí. Beleza. Sua vez, Eluard. Opa, eu te pulei. Aqui nós chora dano mesmo. Manda um salve pro cabelinho lá, Caio. Opa, salve aí, cabelinho. 1 e 9. Cara, esse bicho bateu na Nina. Eu tô batendo, todo mundo que tá batendo na Nina. Então, smite. Ele não bateu na Nina, ele quebrou os ossos por dentro da Nina. Nina, às vezes a gente usa os ossos sendo quebrados. Eu tô no modo simplista hoje, Caio. Ele bateu na Nina. É, eu vou bater nessa cobra roxa com asas. Mandar um salve agora pro Matt White. Beleza, só um segundo fail. Aham. Eu tenho que conseguir pegar alguém, cara. Essa habilidade foi uma habilidade mais inútil já usada na história dos meus RPGs. Não. E eu ataco ele. Ah, eu vou até em cima dele, na verdade. Rola o Will, por favor. Will. Pera aí. Beleza, passou. Você sente que em volta dele é tudo mais pesado, sabe? Uhum. Alto ou baixo? Ah... Alto... Eu sei que ele perguntou outra coisa, na verdade. Tipo, ele é... Evil Outsider? É. Acho que vai entrar mais dano no caso depois, mas de boa. Beleza. Alto ou baixo? Alto. E se eu golpe... Você erra, assim. Uhum. O Skun 6 tá vivo ainda? Pior que tá, né? Eu consigo andar com o Skun 6. Uma vez. Vendo até aqui. Da duas vezes. Sua vez, Amber. Eu chego nele? Você chega. Eu vou até ele. Me movimente. É a mesma coisa, né? A gente ataca. Só não consegue... Só não consegue usar magia, tá? Não consigo. Só não é de silêncio. Você não consegue. Tem spell resist? Silêncio, eu acho que não. Não. Para silêncio. Eu acho que até tem, mas na alvo, né? Não na... É, no alvo. Não em você. Como assim? Quando alguém... No alvo ou Ricardo? Ah. Enquanto você tiver a 20 fits do Ricardo, você está em silêncio. Se tivesse atacado mais de você, você poderia tentar o efeito planular, mas como está em outra pessoa, você não pode. Entendi. Tá, então nós vamos fazer diferente, então. Já que nós estamos fodidos com isso daí, a gente vai usar outros poderes. Minha arma vai virar Holy. E... Esse bicho é laufo? Naquele knowledge que eu usei? É. Ele é um diabo, gente. É um diabo, sabe? Do inferno. Ela vai virar laufo... Não lembro qual que é o que é o chaotic, eu acho. Sim. Eu meto dano pra caralho. Nossa, acho que eu pego um monte de ponto aqui. Já vou contar os pontos que é disso, mas enfim. Ataque. Só porque o segundo ataque era um crítico, hein? Então tá, então foi 22. Aí é mais 4d6, né? Isso. 4d6. Que bosta de dano, né? De Holy e Chaoric. E... E com Silma a gente deu no de baixo, hein? Você acertou. Esse re-hold foi esse aqui. Cara, foi um belo dano. Quem tá causando dano é ali. É a Inber, aparentemente, aqui no jogo. PÁ! 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 Só a véi estourna aqui. Ele... Vão dita, criatura cega! As modelos... Faça ela ver, as modelos. Devolva as luzes para os olhos dessas criaturas, meu Deus. PORRA! Essa véi estourna aqui. Cara, vamo tentar de novo, né? Dá um full ataque. Deixa eu ver quantos pontos eu gasto nessa merda aqui. Eu acho que vai ser uns 5 pontos. É tudo alto, cara. Se ainda tiver alguma cópia. Peraí, cacete. Beleza. Você acertou... Todos os ataques, turma. Cacete. Ó, o primeiro é alto, né? Errou. O segundo é alto. Acertou. Deixa eu ver as cópias aqui agora. Eu tenho 3, né? Você acertou ele. Segura o ataque e foi cheio nele. Então você causa... O segundo foi 19. 60 de dano. Cacete. É tudo alto. É tudo alto? É tudo alto. Ah, então você errou. Pera, volta. Obrigado, Fox. Me enganei. Aí o terceiro ataque, que é o 32 ali. Você errou. Agora o escudo. Não, é estatística. 50%. Agora o escudo. Você errou o escudo. Agora o segundo escudo. Você errou o segundo escudo. Caramba. Quer mudar esse trabalho? Quer mudar esse trabalho? Esse último? Cara, não muda. As cópias devem estar acabando. As cópias devem estar acabando. Você não tem que trocar nem visibilidade aí. Esse é um problema. As cópias são intactas. Não muda que vai vir alto. Alto, então. Vai, vai, vai. Acertou. E se ele trocasse, errava. E você tira uma cópia dele. Caio, tira dois D6. Eu não posso colocar Anarquic. Beleza. Espera um vidinho aqui. Cara, e você vai... Batendo nele assim. Mas se você tá batendo no... Você tá vendo uma bolha de água. Se você não sabe onde toca o poder. Ele fica atacando água. E erra a maior parte dos ataques. Mas... Ainda acertei ele de alguma maneira. Sua vez, Peppa. Bom... Eu acertei ele com o choro. E já que ninguém me deixa explodir em ácido aqui. Eu vou cuidar dos pequenos. Wave of Extasy nos dois. Will 29. Peppa ligue uma música técnica aí. Tecno aí. Começa a... E... E... Chega um raio de... Extasia neles. Qual que é? Essa é? 29 de Will. Caramba. Vai ser difícil eu passar essa aqui. Shur Shugoth. Slucoroth. Nenhum passou. Qual é o efeito? Então... Stunned por um turno. E Stegred por 14 turnos. Nossa senhora. São paralisados. O barão e o... Ah, eu achei que era o Zucoroth. Dez. Faliu. Vinte. Sensasiado, sabe? Sai aquela onda com os olhinhos rodando assim. Estão dançando putz putz. Exatamente. Oi. Manda um salve pro Fernando, que ele tá triste. Mandar um toque do Fernando. Fernando, 17, 10. Muito legal. Fernandog, não é Fernand. É Fernandog ou Fernandog1710? Qual que é? Como que pronuncia? Beleza. Agora é a vez do Hogger. É lá Hogger. Tentar bater no bicho, né? Tentando gang bang no bicho e nem consegue matar ele. Tá vendo? É Fernandog1710. Ah! Ah! E esse dog, esse é legal. Tá. Foi um ataque tudo alto, Kai. Manda bala. Três ataques. Três ataques, na verdade. Acertou o primeiro. E se você não tirar a copa, acertou ele em cheio mesmo. Foram dano direto. Ah, meteu um 70 de dano no rapaz. É, foi um puta dano. Agora o segundo ataque... Você errou. Mas cara... Enfia a sua Falshark nele. Sai sangue nele. Acho que a sua arma é boa por causa do... Atualmente do... Do Torda, que não consegue ignorar a ria dele. E você penetra ele com a sua Falshark e causa um dano desgracento nele. Tá uma machucada enorme na barriga. Oh, não! Nina, sua vez. Ele não fala não, porque ele tá na barriga esquerda. Ele só grita. Ele faz assim com o dedinho, não. Não, ele grita. Sua vez, Nina. Não, não. Eu... solto o Cleese. Aí eu me curo e tiro o debuff. Oh, rapaz. Ah, rapaz. Não, isso é mais exausta, Nina. É, eu curei dois oito mais... Quatorze do mundo. Ou trinta e dois eu curei. E eu solto o acelerado... Mais um Acura Nanora. Se você quiser vazar daí, pode, tá? Ah, vai ser acelerado, né? Ah. É, mas acelerado é Swift, né? Não é Move. Ou é Move o seu? Não, não. Vai ser Swift. Ah, sim. Eles estão stunados, né? É, estão stunados. Ninguém vai te atacar aí. Não esse turno. Não, não. Ele só com os olhinhos rodando... Estasiados pela onda do Peppa. Beleza. O Eloah, ele curou 26. Shark, quatro. Ele não tá mais extasiado. Na verdade ele tá, né? Mas somente só no turno do Peppa, na verdade. Uhum. Vou desmarcar aqui. Agora é o... O... Churucolote aí. Os Lucoroth. Beleza. Agora que... Que é complicado a situação. Agora que é... Que é tenso. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Beleza. Vamos então fazer o que sobrou, né? Pra mim fazer aqui. Por que não faz muita diferença fazer isso agora? Ah, tenta, vai. Não custa nada. Não, mas não adianta, né? Pra vocês. Bem, eu tenho que sair da área de excelência. Senão eu tô ferrado. Basicamente. Então eu vou... Dar a cara a tapa. Literalmente. Estou andando pra área de todo mundo aí. Então, Eluard, Tordek, Hogar podem bater em mim. Ah, eu queria. Alto ou baixo, Hogar. Ó. Hogar erra. Alto ou baixo, Eluard. Alto. Eluard erra. Alto ou baixo, Eluard. Alto ou baixo, Tordek. Alto. Esse cara é surtudo. Que dá uma rara. Alto também? Alto. Twind bem. Alto. O Suspense, Rovinte não tá rolando dado. Voy, Rovinte. Onde eu rodar e não tá indo. Onde eu rodar esse aqui. Vamos, Rovinte. É porque aqueles dados boa lota só fica girando demais. Nossa, que esquisito. Agora foi. E 50 é alto ou é baixo? E 50 é baixo. É baixo. Nossa senhoras. É de 1 a 50 e 51 a 100. Cara, ele consegue andar pra cá e esquivar os ataques de todos vocês. Aí ele chega aqui e começa a jogar uma magia. Pelo visto, você vê que as proteções mágicas dele devem ser extremamente poderosas. Não é porque ele é sofrido. Ahn, peraí, quando são quatro? Então são quatro. Quatro mais quatro. Beleza, e ele restaura o enrollment dele. Sua vez, Eluard. Como Owls vão me atacar, humanos, irei acabar com vocês, todos vocês. Tordek. Se quiser dar aquele dispel agora, eu vou deixar pra gente depois do Tordek. Deu Tordek, 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 Tordek. Beleza. Skun. Bem, ele só deixa de ficar desestasiado aqui, né? Puf, Tordek não faz nada. Ember, sua vez. Uai, eu vou atrás dele, né? Maldita mulher que consegue me atacar mesmo tendo 20 mulheres de cópias. Desgraçada. Eu saí da área de silêncio do Caio? Saiu. Saiu. Então agora, agora você vai doer, porque agora eu tô sentindo o crítico vindo. Sente comigo, chat. Sente comigo. Talvez. Não confirmou. Não confirmou. Não confirmou. Não confirmou. Beleza. E você acertou, consciente? Tá, então vou rolar mais duas DCs aqui. Ai, gnomo, isso é uma lição. Não chama, cara. Não chama, né? Não chama, né? Então vai. Não chama que vem. Mais 14 do Smite? 78. Cara, a Senna é basicamente assim, né? Ele vem pra cá, foge da área. Tipo, o Eluard, o Tordak, o Rogue Toto pegar ele assim. Mas ele tá meio invisível. Então você vê só a silhueta dele passando debaixo da água assim. Ele vai esquivando os golpes, achando a cabeça, levantando o pé assim. Fugindo da Fallshard, da Rappery e da Rally Avenger do Tordak. Ele chega aqui, conjura magias e renova todas as cópias dele. Tem tipo, oito dele aqui agora. Ninguém pode me pegar agora! A Amber, com seus olhos brancos, cegos por Asmodeus, príncipe do inferno. Apenas sai e atrai-lhe silenciosamente. Quando ela chega aqui, o mundo ganha som. Ela tava em um ambiente sem áudio nenhum. Ela é cega e sem audição. Ela tava no inferno dela, basicamente. Ela tava sentindo pelo cheiro. Tava horrível a sensação dela. Ela sai da área de silêncio. Quando ela chega aqui lá fora, ela começa a conjurar palavras arcanas. Na mão dela surge um raio. Ela passa na Rapper dela. E ataca ele incerteiramente. Com olhos fechados, pois ela não consegue enxergar nada. Com isso, não importa as cópias dele. Ela vai certeira. Atinge ele e trespassa com a Rapper dela, que brilha em luz. Explode. Com eletricidade. E é eletricidade holy. E é eletricidade sagrada. E ele cai no chão, estribuchando. No último grito de agonia. Ô Caio, eu tenho uma dúvida de regra. O negócio não funciona porque a Ember é cega? Ou ele tem algum trait pra isso? Ah, por ser cega, ela ignora isso aí. Então se eu fechasse os olhos, eu ignorava? Só que aí você tem 50% de chance de errar, né? E você não tinha conta da pinpoint. Tem vários, vários problemas. Nossa, você toma um monte de penalidade. Tipo, um monte. Aqui ela tem os traits todos, né? Mas tem um monte de penalidade pra ser cego. Resumindo, ele chegou no canto, soltou a magia e disse Bem o homem pode me ferir. Augustelos, ainda não nasceu. Eu tô lá barrigudo. Uh! Beleza. Aí, antes dele morrer, eu falo assim, ó. Culpa do Osmodeus que mandou ele deixar o cego. O cara tá tipo, ó Deus, devolve, cara. Deixa a mulher ver, porra. Esse combo que ele usou, pra falar a verdade, de... Como fala? Mirror Image, mais invisibilidade, não funciona fora da água, pra falar a verdade. Uhum. Agora na água funciona. É um combo bem forte, pra falar a verdade. É, porque fora da água vai funcionar se a pessoa tem invisibility, né? Sim, sim. Na verdade, vai funcionar só o Mirror Image, né? Porque se você não pode ver ele, né? Sim, sim. É, então. Ele, abre aspas, funciona se a pessoa tem invisibility, porque ela ia te acertar normalmente por causa da invisibilidade, né? Uhum. Beleza. Bem, gente, vocês mataram a criatura. Deixa eu escrever a sala pra vocês aqui. Ele é um abuso. As salas dessa caverna subaquática são pintadas com alguma tinta luminescente que mostra representações de criaturas humanoides com chifres, né? Sergindo das águas do mar. Tipo, e elas vão até as costas, assim, onde tem algumas pequenas construções. Casas simples de madeira e tal. E madeira e águas do mar. E elas começam a atacar as criaturas lá, sabe? Tipo, começam a pegar as criaturas lá, começam a matar as pessoas lá. Você vê alguns ossos de baleia espalhados pela região toda. E tem um trono muito simples pra falar a verdade, assim, meio simplório no meio dessas talas aí. Tipo, parece um trono bem rústico feito por pessoas sem outras habilidades. Era onde ele tava sentado quando começou a... o jogo. Salve pro Crow. Salve pro Crow. Salve pro Crow. Quem é pro Crow? É o Crow do... Que tá no Twitch, ó. Do YouTube. Vai pedir um salve também. Cara, eu já vou passar pra vocês. O trono dele, ele tem uma... uma... uma espécie de trancazinha, né? E se você abrir, você encontra isso aqui. Tá, a gente tá atacando na Bag of Holding e levando pra cima depois. Mas eu já vou adotar o loot. E fora... E fora isso, vocês tem mais dois conjuntos de loots dos Scun Rangers. Tem um Scun e um... um tubarão vivos ainda, mas assim que o cara morre assim, eles se rendem. Tá, são quantos a mais? Dois Scuns. Eu vou perguntar pra ele se existe algum tipo de portal ou algum tipo de uma dessas criaturas que estão saindo. Ele fala... A criatura chegou aqui e nos recrutou para ajudar ele em sua missão. E ele chegou como? Ele apenas apareceu. E o... o peixe gigante também? Sim, ele trouxe ele do inferno. Vamos tentar... Ele disse que foi enviado por alguém da igreja de Asmodeus. Para amedrontar os pescadores e marujos da região. Entendo. Eram vocês que estavam cortando as pessoas pela metade e jogando pro... Sim, ordens das criaturas. Ordens... Eu espero nunca mais ver vocês chegando perto das vilas. Sem uma criatura como essa dos bancandos, somos apenas caçadores. Nós alimentamos de criaturas do mar. Eita lá, inimigo, pedileto, elfos do mar. Ok. Sim, criaturas do mar. Os árvores do mar combatem essas criaturas, né? São tipo goblins pra eles, orcs pra eles, sabe? Essas criaturas assim mais... simplórias. É, um goblin que bate bem mais forte, né? Um goblin forte. Um goblin nível alto. Mas, Boo! Mássico que eu to falando, na mística dele, não é verdade? Sim. Vocês vão me deixar ir embora? Ou vão querer algo que me engane as minhas armas? Eu não sei... Para mim pode. Pessoal, eh... Acho que Acho que isso era tudo pra resolver pelo menos o problema dos ataques que estavam acontecendo na região. Acho que vai demorar um bom tempo pra voltar a acontecer algo assim novamente. Acho que podemos voltar. Aro! Ainda tem mais um lugar pra ir, mas sim. Acho que tinha um caminho que a gente não explorou ainda. Pode ser que não tem nada, mas... Antes de a gente ir embora, é bom a gente investigar lá. A gente não sabe se a gente tá deixando alguma coisa pra trás. Existem prisioneiros aqui ainda? Não. Todos os prisioneiros já eram... Servidos para vivos. Para serem comidos logo. Aquela outra passagem que tá seguindo pra aquele lado, ela leva pra onde? É o nosso dormitório. Tem mais alguém lá? Não. Até onde eu sei, todos os criatórios aqui estão mortos. Não tá falando a verdade, cara? Parece que sim. Tentando que precisar do sucesso do local está mais mais seguro. Se a gente não tiver mais nada pra fazer aqui... Então você de mente, melhor a gente ir. Embora eu ainda fico com um pouco de ressaio e de partir sem confirmar se o local está realmente seguro. Mas... É com vocês. Vamos nesse último ônibus, pra ter certeza. Se ele está dizendo a verdade, tipo, deve ser rápido. Eu não quero deixar ninguém pra trás, apenas por preguiça ou algo do tipo. Vamos resolver logo isso. Tá, a gente vai seguindo na outra direção, cara. Beleza, pode ir caminhando. Cara, vocês veem algumas camas improvisadas, feitas de alga marinha e o que parece ser tipo cordas de navio. Que foram pegadas de navio e feitas aí. E espalhadas por essa caverna tem alguns ossos, armas simples, algumas ferramentas de trabalho. E o que parece ser alguns sinais de habitação de criaturas humanoides, sabe? Bem primitivas. Você também vê, bem no centro desse local, um bastão comprido feito de um metal prateado. Tá meio que fincado na parte norte da caverna. Só alguma coisa importante? Bem, vocês vão procurar por aí, né? E vocês encontram isso aqui. Além desse bastão, né? Vocês encontram isso aqui. Algumas uais preciosas, algumas pérolas de pouco de dinheiro. E esse hold mágico aí que vale 5 mil passas de ouro. Tá, tá bem. Beleza, você analisa esse item aí e parece ser alguma espécie de chifre, sabe? Aquele chifre de soprar. Uhum. E quando você sopra esse chifre, ele produz uma vibração bem baixa, que de vocês só ainda consegue ouvir, sabe? Bem baixinho assim. Você não sabe exatamente o que ele faz. Mas tem algum efeito. Estranho. É mágico esse negócio? É, né? Ele é mágico. Ele não faz... O efeito dele é produzir esse apito aí. Mas ele é mágico. O Peppa consegue fazer um teste de inteligência? Alguma coisa pra tentar desviar o motivo disso? Pode rolar. Inteligência? Spellcraft? Ou o que? Inteligência é a mesma. Inteligência é a mesma. Puro. Eu não. Nossa. Peppa, você acha que eles faziam uma festa aí com esse negócio? Tocando... Iiiiih, musiquinhas. Ember, toca... Toca... Toca no tronco aí. Vê se você sabe pra que serve isso. Vou... Vou dar... Wave of Extras aqui em todo mundo, peraí. Quer rolar também a inteligência? Nina, pode rolar. Nina, você acha que esse negócio aí é usado pra chamar alguma coisa, sabe? Um tipo de comer assim com alguma criatura, algum animal mais simplório, mais simples? Talvez aquele monstro. Era uma espécie de chifre que você dava pra chamar ele. Você tocava esse chifre e ele aparecia. Não era pra festa. Aquele monstro ali é uma criatura natural do mar? Não. De forma alguma. Aquilo eu não... Assim, talvez... É uma criatura vinda do plano infernal. Bom, de qualquer forma é melhor tirar esses daqui. A gente não sabe porquê, mas pode ser utilizado. Esse cara não chama outra criatura. Pode ficar tranquilo. Era usado pra chamar ela, sabe? Tipo, ela... Ouvia isso. É, provavelmente só vai chamar a outra criatura se tiver a outra dela aqui, né? Sim, sim. Aí a gente já tá fudido de qualquer forma. Dentro da água, a masmorra vira um nojo. Por quê? Por que os bichos tá sangrando aí jogando água? Acho que tripa pra fora, a água tá... Apaga cedo. Gente, por que a gente tá andando pra fora se é pra voltar? Se é pra voltar, só dá a mão e voltar. Não quero entrar assim. Nada em tripa não. A gente já... A gente já deixou esses caminhos plebeus de andar por aí. Até porque esse kit veio, né? Beleza. Vocês dão as mãos, começam a cantar uma musiquinha feliz. E de repente vocês se separecem em outro lugar. Você vai pra onde, Pepe, exatamente? Ah, lá pra onde a gente tava. A vila, ó. Você vai formar? Sim. E você? Pode falar. Todo mundo dá as mãozinhas. Não há lugar melhor que eu lá. Não há lugar melhor que eu lá. E vocês são teletransportados. Vocês sentem aquele friozinho na barriga característico. Como se um anzol. Quando vocês puxassem pra cima. E vocês surgem novamente em Akizaze. Vocês sentem aquele ar puro, né? Que vem da margem soprando o rosto de vocês. Os cabelos passando ao vento. Vocês não sentem aquela pressão absurda da água. Vocês não estavam imunes a ela. Mas vocês percebiam que tinha uma coisa muito errada ali, sabe? Uma coisa de pressionar vocês pra baixo. Eles estão se sentindo muito leves, assim. Tipo, o Goku depois que tirou a... Casco. No Dragon Ball, sabe? Não vai lutar. E vocês estão aí em Akizaze. Você vê as crianças da Fusumara correndo um palco pro outro. Vocês veem... Oi? Ah, o Rock Lee. Quando ele tira as coisinhas do braço dele e da perna. Os pescadores andando e tal. E lá na frente, Nina. Você vê... A... Leader de Akizaze. A Tana... Coelho Hill. E ela fala... Vocês foram e voltaram tão rápidos. Conseguiram alguma coisa? Conseguiram deter a terrível criatura que atacava os comerciantes aqui? Aham. Sim. É... Mestra. É... Nós... Encontramos o covil das criaturas e... Enfrentamos o... Uma criatura vinda do... Eu não sei se seria exatamente abismo, mas... Do oceano era do abismo. Do inferno. É... É... Do inferno. Mas no abismo do oceano. Bem... Aquela criatura realmente era natural. Elas existem no mundo, sim. Mas não daquela maneira. Não daquela ferocidade. Fico feliz que vocês tenham conseguido dar um fim a este problema. Vejo que vocês conseguiram trazer segurança para as águas. A... Bem... O que buscam aqui? Além disso. Seu voto para o nosso... Para o nosso governador. Uma pausa para... Propaganda eleitoral, né? É... É... É bem isso mesmo. É... A gente precisa do apoio das regiões do Ravonel para que a gente possa eleger... Um novo governador e impedir que Keliak se ataque novamente. Como assim impedir que Keliak se ataque novamente e ter um governador é o suficiente para isso? Aparentemente de acordo com as histórias antigas e um contrato que foi firmado desde... A primeira rainha de Keliak se existir um governador do Ravonel. E ele não autorizar que as tropas infernais entrem dentro da região. Keliak se não pode trazer o inferno para Ravonel. Ela teria que votar sozinha. Vai ter que ter no X1, bicho. De certo modo, a criatura que nos atacou parecia ser alguma coisa do inferno, certo? Uhum. A possibilidade que eles estejam tentando interferir. Se este governador desse a ordem eles não poderiam entrar mais no nosso território? Nenhuma tropa final faria isso. Ou caso contrário eles perderiam todo o apoio do inferno. Se eles vieram para cá mando de Abrogail, sim. Não poderiam mais entrar. Isso é realmente interessante. E quem é este governador que irá proibir as criaturas de entrarem aqui? Eu dou um passo para trás e só mostra o Ravonel ali atrás. Ou eu. Estamos promovendo o Ravonel. Ele já é o prefeito, mas nossa intenção é que ele vire o governador. Tudo de Ravonel? Bem, senhor Huger, ela vai caminhando até você. Enquanto ela caminha, o vestido dela branco, esvoaça junto com o vento da brita da praia. Assim, sabe? Os palcos na areia. Você sente um certo sopro de vida chegando perto de você. Eu acho que nós, de Akizazi, deveríamos sim nos aliar a vocês, de Quintargo. Para criar uma aliança adoradora que impedir que os Truni nos ameacem novamente. Acho que deveríamos se aliar esse apoio entre Akizazi e Quintargo com uma aliança simbólica entre nós, os elfos do mar, o povo do mar e vocês, o povo da terra. Você acha que isso é interessante? Sim, isso é muito interessante e seria uma honra ter vocês como aliados. Para isso, gostaria de pôr então uma união. Uma união não somente simbólica como literal. Um casamento entre o mar e a terra. Nina. Glória pra você, Nina. Mas ela já é casada. Não, pera. Ainda não. Você gostaria, acertaria, acertaria... Você acertaria, acertaria de Akizazi e selar esse acordo com o povo da terra? Ainda vai, vai subindo vermelho assim, olhando perto. Espera um instante. A Nina tem que casar com o Hoga? Não, com alguém da terra. Ah tá, menos mal. A princípio eu pensei com o governador. Mas você é um príncipe, senhor? O nome é Ellen. Passou a ser. É, é, é. É sim. Desculpe, senhorita. É assim, senhora. E além do que, eu acho que a Nina deveria poder decidir o próprio futuro dela. Assim, eu, eu sei que eu, eu sei que eu te obedeci. Mas, assim, é, meio que eu já estava comprometido com outra pessoa. Bem, ah, não se preocupe, senhor governador Lord Hogar. Vocês têm o apoio de Akizazi de qualquer maneira. Vocês fizeram muito por nós em muitos momentos difíceis. E se apenas o apoiar for o suficiente para impedir que os turnos ataquem, será o suficiente. Mas eu gostaria de ter alguma coisa mais forte ligando vocês a nós. Pois nós, os Elfos do Mar, somos sempre esquecidos por vocês. Vocês apenas nos buscam em momentos de necessidade. Uma união mais forte poderia tornar nossos povos mais unidos. Ah, ah. Como eu, o Willard também é um dos Silver Havens. E nós ajudamos a salvar a cidade. Basicamente, meu título é mais simbólico. Porque nós, todos nós iremos proteger a cidade. Pô, o Eluart é irmão do... Sim, eu acredito que... Seria mais uma prova que a gente não abandonaria vocês. A Lady Atana. Ela olha para você assim. Eu sinto... Você sente que os olhos dela meio que passam todo o seu rosto. Ela está ali dentro da sua cabeça, sabe? Ela tem uma maneira de te olhar que deixa você desnudo, mesmo estando vestido. Eu vou casar com a Nina ainda. Se ela quiser. Mas... Ah... Eu sinto que os povos do mar tenham sido esquecidos pela cidade e pela região. Mas... Desde que aconteceram as coisas em Quintago... Nós já ajudamos vocês algumas vezes e não pretendemos parar. Nós não pedimos nada em troca, mas pedimos apenas o seu apoio agora. A gente meio que conta com o seu apoio para poder manter a própria região segura. Vocês sempre terão apoio de Akizaze. Não se preocupe com isso. Eu sinto que realmente as coisas não tenham sido boas no passado. Mas... Eu acredito que o Rogan vai fazer o possível para poder... Fazer o melhor no futuro. E... Eu imagino que a comunicação entre os nossos povos talvez não seja tão boa ou tão rápida. Nesse ponto talvez a gente possa fazer algo para agilizar esse processo. Para caso vocês precisem de ajuda... A gente possa atender e nos comunicarmos rapidamente. Peppa, no passado a gente se comunicou entre nós mesmos através dos covos prateados. Será que a gente poderia criar um para eles? A gente pode dar um nodo para eles. Talvez seja possível. Eu nem sei onde eles estão. O meu eu já perdi mais tempo. Talvez seja possível. Mas... Talvez... Exista uma forma inclusive até melhor de a gente... Promover um pouco mais dessa união. Hum... Enlite-me. Quintargo... É uma cidade. Vocês não tem nenhum emissário que gostariam de mandar para lá? Nosso emissário lá é a Nina. Então, perfeito. A gente só precisa dar um jeito de aproximar nossas comunicações e vocês terão um emissário lá, já que é a Nina, diretamente respondendo ao Silver Havens. Mas a gente planejava viajar. Então pode ser que vocês precisem de um segundo emissário. Não, tudo bem. A gente dá um jeito ainda. Mas... O importante é que essas comunicações entre os povos do mar e Quintargo e a região não sejam interrompidas e sejam de forte sucesso. Assim, caso não só o povo do mar ou... Mesmo as planícias, as florestas, que é para onde a gente deve ir daqui para frente, tenham maneiras de comunicar caso até mesmo o Kelhaque resolva invadir. Eu boto uma palantire lá. É isso, é nóis. Bem, neste caso, ela fala assim... Tipo, eu vou ficar séria. Quando ela fica séria, parece que até o barulho das ondas do mar cessa assim, sabe? Tipo... Ela olha para você, Hogar, e ela fala... Eu, Ataná, Kihuriu, líder de Aksazi, em nome de todos os povos do mar, das costas, dos rios, dos oceanos, da região do Rovoanel, reconheço você, Lord Hogar, como governador do Rovoanel e como protetor de toda a região. Ela pega, né, essa colar de conchas que ela está usando e vai colocar em você. Só que tipo, cara, você é muito maior do que ela, né? Então não caberia em você o colar de conchas. Mas quando ela vai chegando em você assim, ela olha para você assim... Estenda a sua mão, senhor Hogar. Eu estendo. E ela coloca na sua mão, tipo uma pulseira de conchas, ao invés de um colar de conchas. E ela se ajoelha assim. Eu prometo ajudar vocês sempre que vocês precisarem, em qualquer pedido de ajuda. É nóis. É nóis, Kihuriu. Bem, fiquem à vontade se quiserem ficar aqui. Vou mostrar alguns festejos para comemorar esta união. Mas se tiverem algo a gente fazer, podem ir também. Eu sei que vocês são pessoas ocupadas. E eu sei que vocês tentam ir muito rapidamente. A gente realmente precisa correr para pedir o apoio das outras regiões. E impedir que o Liax faça alguma besteira. Mas eu acho que... Por hoje à noite a gente pode ter um descanso. Gente, podemos ter um minuto? Claro. Eu gostaria de oferecer uma coisa. Trazer um emissário de Quintargo para cá. Não vejo problema nisso. Sim. Mas quem tem em mente? Eu. Ou melhor, o meu clone que está trabalhando agora. Na pior das hipóteses, ele pode facilitar algumas coisas. Tá vendo que a gente vai ter um Peppa em cada esquina. Na verdade, Peppa é tipo a enfermeira de hoje. Peppa, a ideia é realmente fantástica. Eu acho que ajudaria todo mundo. Sim. E a gente realmente teria um contato fácil. E caso a gente precisasse, ou seja, as regiões precisassem... Bom, vocês contratariam fácil, eu acho. Sim. E querendo ou não, ele ainda é um mago. Sim. Bom, não consigo pensar em uma solução melhor por hora. Então, ok. Se o povo da costa dos mares estiver de acordo, acho que temos nossa solução. Eu acho muito prático isso. Então, perfeito. Bom, e o Peppa, além disso, é um grande mago. Não só terão um representante aqui, mas também terão um defensor. Podem contar com ele para o que precisar. Certo, Peppa? É. Pois é. Beleza. Bem, vocês ficam aí. Tem uma noite de festas aí. Eles servem para vocês várias comidas feitas de peças do mar. Caranguejos, anguias, peixes variados. Eles comem bastante por causa do mar, né? Exato. É quase uma... Como é que chama? Não, eles não são peixe. Eles são pessoas normais. Lá no mar é peixe. Lá no mar é peixe. Lá no mar é peixe. Com quem você quer ficar. Sele a sua união com quem você deveria selar. Obrigado. E quando for casar, me chame. Eu quero participar do casamento. Eu adoro festas. Eu adoro festas. Tem aqueles docinhos para botar na sacola. Beleza. E vocês... Tem a festa aí e tal. E no dia seguinte, vocês recuperam a vida de vocês inteiros, imagino eu, né? E voltam para Quintargo. Vocês querem já partir para outra vila para começar ou querem parar por aqui? Eu acho que eu irei parar por aqui, pra falar a verdade. É. São 11 horas. A gente tá ficando tarde. É mais porque, tipo, vocês vão começar a outra missão, parar bem no comecinho, então... A gente pode fazer, talvez, um briefing Quintargo se preparando para a próxima missão. Não sei. Ah, mas acho que isso não tem muito segredo. Vocês basicamente vão para a próxima lugar, não tem muito segredo, não. Acho que podemos parar por aqui. A gente já começa a próxima aventura com vocês indo para o próprio local, tá? É, atualmente, com teleporte, a gente chega onde quiser, né? Tá. Só passar para vocês aqui. Eu realmente queria perguntar para o pessoal lá, ou caso alguém aqui saiba. Com todos os acontecimentos de Quintargo, todas as coisas que aconteceram na cidade, essas informações, elas chegaram aos outros locais? Eu sei que elas chegaram em Quirax, mas e as outras regiões? De maneira geral, sim. Não sabem tudo o que aconteceu, mas sabem que o prefeito caiu, esse tipo de coisa. É isso que eles sabem. Eles sabem quem são os Silver Ravens? Sabem que existe um grupo de rebeldes que chamam de Silver Ravens. Agora, quem são exatamente eles não sabem. Não, não as pessoas, mas sabem o que eles fizeram. Sim, sim. Tipo, o próximo jogo que nós vamos ser chegando aqui, ó. No ponto Cipeste. Que é a cidade onde mora a Liga Religiosa lá. Mas eu faço um pequeno briefing no comecinho da aventura, né? Pra gente não perder o fio da meada. Então, beleza, gente. Próximo jogo amanhã, tá? Amanhã à noite. Tô brincando. Ou não. É com você. Eu dormi? Eu não tenho problema mais, não. Eu... Eu tava preparado. Eu não fiz nada. Eu preparei hoje nada. Né? Alguém não pode? Eu não posso amanhã. Eu não posso. Posso. Poxa vida. Que pena, Fox. Acontece. Acontece. Deixamos marcados pra segunda-feira, então? Pode ser. Deixamos pra segunda-feira, então. Beleza? Beleza. Então... Valeu, pessoal. Obrigado que nos acompanhou hoje. Obrigado ao pessoal novo que apareceu aqui também, que não conhecia a gente. E... Tem jogo... Essa semana, Peppa? Domingo tá marcado Era das Cinzas. Quinta-feira nós não sabemos ainda por questões de que... Temos que ver como é que vai ficar. Talvez a gente faça alguns testes pra saber do Fantasy Grounders e outras opções. Então, talvez essa quinta-feira estejamos online, mas não ao vivo e não com o jogo. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Existe possibilidade. Eu acho que não vai rolar, pra falar a verdade. A gente tá bocando ouvir essa semana também. Mas se não tiver nessa, vai ter na próxima. Essa eu acho que não vai rolar, não. Acho que vou estar meio enrolado. Mas na próxima acho que vai ter. E é isso, gente. Muito obrigado. E falou aí. Boa noite pra todos. Falou. Boa noite. E até a semana que vem. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.